E... Aí, pessoal, beleza? Tá, né? Ahn... Tá, nada de útil na TV... Hum... Deixa ela colocar aqui... Só pra ver se... Vem outra coisa... Peraí, quem que tá fazendo... Pssiu! Parou! Ah, o Tabete Comunidade chegou, tá... Eeeeee, o Tabetão chegou... Vou ficar de olho aqui... Porque se começar a chover aqui dentro tem que fechar o negócio... Começar a aguardar, né? Começar a fazer as receitas depois... Acho que isso aqui dá pra... Fazer todas as receitas... Caramba, finalmente, depois de mó calorzão... Começar a chover... Vou encher a cesta... Aí depois... Eu pego o que sobrar... Acho que é melhor, né? Vamos deixar a janela aberta... E tá chovendo... Vou... Vou fechar a janela aqui rapidão... Deixar ela rolando aqui... Que é rápido do mesmo, né? Pronto... 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 Vou trabalhar... Vou trabalhar... Acho que a parte mais chata... É isso aqui... Já agontar pra ajudar um em cima do outro... Será mais útil, né? Ajudar tudo um em cima do outro... Já jogar tudo de uma vez... Bem... Mais quatro... Seis dias... Eu acho que batata não dá... Acho que a batata não dá... Acho que a batata precisa de oito... Procurar o livro na biblioteca... Procurar o livro na biblioteca... Pensa o que dos bichos... Procurar a biblioteca... Porque ela... Deve ter o livro certo... Mas acho que é... Quatro... Cinco dias... Até seis, né? Oi... Tchau... Não... Vamos lá... O... Sou campeão... Tá... Aqui... O... O... O negócio dos créditos... Pescaria... Não... Pescaria... Não... Ué... Não tá aqui em cima? O livro que eu preciso Esse é meu karma É... Quatro vezes Quatro vezes não, quatro dias Então Dá pra encher de nabo Não, eu não vou pegar tudo isso também não, né Deixa eu ver Deixa eu ver o que é isso Ah, eu já tenho farinha em casa Não precisa de mais não Opa É, esse aqui Massa pronta Sete Vou usar a massa pronta Fazer os bolinhos da lua Mais tarde Não agora Puxa Pois eu faço... Preocupar primeiro com a fazenda, né? Será que gosta? Gosta... Agora eu volto aqui... Será que vai dar? Tô pensando aqui... Será que as sementes que eu peguei vai dar? É, isso eu não preciso fazer... Eu já fiz... Hum... Deixa eu ver... Vamos lá, né? Plantar aqui... Plantar aqui... Se sobrar tudo bem, a gente... Plantar aqui... Guarda... Caramba, vai ter muita coisa pra colher... Nossa... Bleu 5... Vou ter que ajudar ele muito agora... Tem, né? Olha quanta coisa... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Quanto de comida eu tenho... Aqui... Quanto de comida eu tenho... Certo? 145... Ah tá... Deixa eu ver... Pra cá... Nada... Nada... Quer saber? Provavelmente vão me matar Pra colher tudo Caramba Mais aqui Sobrou um né É, sobrou um Então faço mais Um pouquinho aqui Agora Valeu, falou Era qual a combinação mesmo? Essa? É, essa Olha só Eu tenho que dar um jeito de conseguir mais Bagulhete pra colocar aqui e fechar Ah, vamos deixar isso pra um outro vídeo Isso que já deu Olha ela dormindo Agora vem cedo Gosto de ficar acordada até tarde Especialmente lendo um livro Chega até dormindo em cima dele Gostaria de acordar do seu lado Mas sei que você tem que trabalhar Vamos só assinar aqui, né Anotar Tchau 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 Tchau